Oi pessoal, tudo bem? É hora do inglês. No vídeo de hoje a gente vai ter um inglês com filmes. A gente vai aprender inglês com o filme O Expresso Polar. Então já vai deixando seu gostei pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações e vamos começar. E aí, o garoto quer entrar no trem. Garoto, criança, menino, depende do contexto da cena. Naquele caso ali, ele tá querendo dizer aquele garoto, aquela criança ali. Então, that kid, aquele garoto, wants, wants, tá conjugado na terceira pessoa do singular, né? Porque kid tá na terceira pessoa do singular, vem de want, que significa querer. That kid wants, aquele garoto quer to get on the train, entrar no trem. Get on é um phrasal verb com o verbo get. Inclusive, já fiz um vídeo aqui no canal explicando os 10 phrasal verbs com o verbo get. O link tá aí na descrição. E lá naquele vídeo eu explico a diferença entre get in e get on. No vídeo, pra quem assistiu, deve lembrar que get on tá no sentido de embarcar quando você quer entrar em um transporte grande. Como, por exemplo, acontece no caso de trem, avião, navio. Então, get on a gente utiliza quando a gente quer entrar em um transporte grande, onde você pode até ficar em pé. Ou seja, quando você vai embarcar. No caso aí, como o menino quer entrar no trem, que é um transporte grande, né? Que eles podem até se locomover lá dentro. Então, você utiliza get on no sentido de entrar. E train aí quer dizer trem, get on the train, entrar no trem. Hey, that kid wants to get on the train. Hey, aquele garoto quer entrar no trem. Come on! Hurry up! Aí o menino continua falando pro outro que tá correndo. Come on! Hurry up! Que quer dizer vamos, depressa. Come on! Quer dizer vamos, come on! Vamos lá, vamos! E hurry up aí tá no sentido de depressa. Se há pressa, se há de logo, depressa. Então, tá nesse sentido. Come on! Hurry up! Vamos, depressa. Come on! Hurry up! Come on! Hurry up! Vamos, depressa. Aí o menino não consegue alcançar o trem. E aí o outro fala, we have to stop the train. E aí a menininha responde, I don't know how to stop the train. E aí a outra criança aparece dizendo, pull the emergency brake. Que quer dizer, temos que parar o trem. Não sei como parar o trem. Puxa o freio de emergência. We have to. Temos que stop the train. Parar o trem. Stop quer dizer parar. E train, como dito, quer dizer trem. Então, we have to stop the train. Temos que parar o trem. Foi o que a primeira criança disse. Aí a menininha responde, I don't know how to stop the train. Eu não sei como parar o trem. Know how to quer dizer saber como. Vem da expressão know how to do something. Significa poder fazer algo porque você tem o conhecimento necessário. No caso aí, know how to stop the train. Só que aí a frase tá no negativo. I don't. Eu não. Então aí ela tá querendo dizer o quê? Eu não sei como parar o trem. Eu não tenho conhecimento necessário para poder parar o trem. Não sei como faço isso. É isso que ela tá querendo dizer. Stop, como a gente viu, quer dizer parar. E train, quer dizer trem. Aí depois a outra criança fala. Pull the emergency brake. Pull, quer dizer puxar. Pull, puxar. The emergency brake. Quer dizer freio de emergência. Então pull the emergency brake. Quer dizer puxar o freio de emergência. We have to stop the train. I don't know how to stop the train. We have to stop the train. I don't know how to stop the train. Pull the emergency brake. Temos que parar o trem. Não sei como parar o trem. Puxa o freio de emergência. Who in the place has applied that emergency brake? Aí nessa cena o que acontece? Eles puxam o freio de emergência. O trem para e a criança consegue entrar dentro do trem. Aí aparece o cara que tava comandando o trem falando. Who in the blazes applied that emergency brake? Quem diabos acionou o freio de emergência? Who in the blazes é uma expressão que equivale ao nosso quem diabos. Existe lá no inglês uma expressão que pode ser what the blazes ou who the blazes. Que é usado para enfatizar uma pergunta quando você está irritado. Então quando você tá irritado, normalmente você pode falar what the blazes ou who the blazes. No caso aí eles usaram who que ele tá perguntando quem. Qual foi a pessoa que acionou o freio. Como se refere a uma pessoa, usa o who. Who the blazes? Que equivale ao nosso quem diabos. Eu tô estressada, eu tô irritada e eu quero enfatizar com alguma coisa. Aí eu falo who in the blazes applied that emergency brake. Então equivale ao nosso quem diabos acionou o freio de emergência. Então who in the blazes quer dizer isso. Tá aí pra enfatizar uma pergunta quando você está irritado. E apply daí é o passado de apply. Que significa solicitar, requerer algo. Ou no caso aí tá mais no sentido de acionar, né? Quem foi que acionou o freio de emergência. E emergency brake, como a gente viu, quer dizer freio de emergência. Então who in the blazes applied that emergency brake. Quem diabos acionou o freio de emergência. Who in the blazes applied that emergency brake. Quem diabos acionou o freio de emergência. He did. You. Aí a criança vai dedurar o outro falando he did. E aí o comandante fala you. Foi ele, você. Não tem muito segredo daí, né? He did. Ele tá apontando pro menino e dizendo que foi ele, né? He did. Tá fazendo referência à pergunta, né? Quem foi que acionou o freio de emergência. Aí ele falou he did. Did. Simbolizando. Tá no passado. Foi ele. Ele que acionou. E esse you aí quer dizer você. O outro falando you. Você. He did. You. He did. You. Foi ele. Você. In case you didn't know, that cord is for emergency purposes only. Aí o comandante começa falando. In case you didn't know, that cord is for emergency purposes only. Caso você não saiba, esse cordão é apenas para fins de emergência. Em case aí quer dizer em caso. Em case. Em caso. E o didn't know, de você não saber. Ou caso você não saiba. No aí quer dizer saber. Didn't know. Tá no negativo. Caso você não saiba. That cord. Quer dizer esse cordão. Cord. Ele pode significar cordão ou cabo. Tá fazendo referência aí no caso ao freio de emergência, né? Que você puxa de certo um cordão, um cabo. Então, that cord, esse cordão, is for emergency purpose only. É apenas para fins de emergência. Emergency purposes. Quer dizer fins de emergência. E only aí quer dizer apenas. Então, ele tá querendo dizer que o cordão, o freio de emergência, é apenas para fins de emergência. In case you didn't know, that cord is for emergency purposes only. In case you didn't know, that cord is for emergency purposes only. Caso você não saiba, esse cordão é apenas para fins de emergência. And in case you weren't aware, tonight is Christmas Eve. Aí ele continuou falando. And in case you weren't aware, tonight is Christmas Eve. E caso você não saiba, esta noite é véspera de Natal. And aí quer dizer e, in case, como a gente viu, quer dizer em caso. E o weren't aware, você não saiba. Esse aware, ele quer dizer ciente ou informado. Ou seja, você está ciente ou informado de alguma coisa. No caso aí, tá no negativo, por causa desse weren't, abreviação de were not. Então, caso você não esteja ciente, é isso que ele tá querendo dizer. Ou uma outra tradução, caso você não saiba, ou não esteja ciente, ou não esteja informado. Tonight is Christmas Eve. Hoje à noite é véspera de Natal. Tonight quer dizer hoje à noite, ou esta noite, dá na mesma. E Christmas Eve quer dizer véspera de Natal. Christmas Eve, véspera de Natal. Então, tonight is Christmas Eve. Esta noite é véspera de Natal. And in case you weren't aware, tonight is Christmas Eve. E caso você não saiba, esta noite é véspera de Natal. And in case you hadn't noticed, this train is on a very tight schedule. Aí ele continua falando. And in case you hadn't noticed, this train is on a very tight schedule. E caso você não tenha notado, este train está com o horário muito apertado. And, como a gente viu, quer dizer in case, quer dizer em caso. You hadn't noticed, você não tenha notado. Tá no negativo, abreviação aí de had not. And noticed quer dizer perceber ou notar algo. Então, ele tá falando in case you hadn't noticed. E caso você não tenha notado, ou caso você não tenha percebido. This train, este train, this train, este train is on a very tight schedule. Está com o horário muito apertado. Very aí tá pra enfatizar, quer dizer muito. E tight schedule quer dizer cronograma apertado ou agenda apertada. Ou no caso aí também pode significar o horário muito apertado. Ou seja, eles estão com o horário muito apertado pra chegar no destino deles. Então, this train is on a very tight schedule. Este train está com o horário muito apertado. Ou um cronograma muito apertado. And in case you hadn't noticed, this train is on a very tight schedule. E caso você não tenha notado, este train está com o horário muito apertado. Now, young man, Christmas may not be important to some people. Aí ele continua falando. Now, young man, Christmas may not be important to some people. Agora, meu jovem, o Natal pode não ser importante para algumas pessoas. Now quer dizer agora. Now, agora. Young man quer dizer jovem homem. No caso aí tá mais no sentido now, young man. Ele tá meio que enfatizando. Agora, meu jovem ou jovem rapaz. Tanto faz. Tá nesse sentido. Young man, jovem rapaz, jovem homem ou meu jovem também. Então, now, young man. Christmas. Christmas quer dizer Natal. Então, agora, meu jovem. O Natal may not be important. Pode não ser importante. May not be. Pode não ser important. Importante. May not be important. Pode não ser importante to some people. Para algumas pessoas. Some quer dizer alguns ou algumas. E people quer dizer pessoas. É o plural de pessoas. To some people. Para algumas pessoas. Então, now, young man. Christmas may not be important to some people. Agora, meu jovem. O Natal pode não ser importante para algumas pessoas. Now, young man. Christmas may not be important to some people. Now, young man. Christmas may not be important to some people. Agora, meu jovem. O Natal pode não ser importante para algumas pessoas. But it is very important to the rest of us. But it is very important to the rest of us. Mas é muito importante para o resto de nós. But quer dizer mas. Very aí. Tá enfatizando. Quer dizer muito important. Como visto, quer dizer importante. Mas é muito importante o Natal, né? É muito importante to the rest of us. Para o resto de nós. Rest of us quer dizer resto de nós. Então, o Natal é muito importante para o resto de nós. But it is very important to the rest of us. But it is very important to the rest of us. Mas é muito importante para o resto de nós. But, but. He was just trying to stop the train so that kid could get on. Aí o menino fica meio sem reação, né? Falando but, but, but. E aí a outra menininha vai defender ele. Dizendo. He was just trying to stop the train so that kid could get on. Mas, mas, mas. Ele só estava tentando parar o trem para aquele garoto poder entrar. But, como visto, quer dizer mais. Então, ele ficou but, but, but. Mais, mais, mais. E aí a menina fala. He was just trying. Ele só estava tentando. Just aí quer dizer só. Ou seja, he was just trying. Tá até enfatizando. Ele só estava tentando. Trying vem de try, que é tentar. Trying aí, no caso, tentando. To stop the train. Parar o trem. Stop, como a gente viu, quer dizer parar. E train, quer dizer trem. Então, to stop the train. Parar o trem. So that kid could get on. Para aquele garoto poder entrar. So that kid aí tá no sentido de para aquele garoto. Kid, como visto, pode significar garoto, criança. Então, so that kid, para aquele garoto, para aquela criança, poder entrar. Could get on. Como a gente viu, get on, quer dizer entrar no sentido de embarcar. Entrar em um trem, um avião, um ônibus, um navio. Em um transporte, onde você pode até se locomover. Ficar em pé lá dentro. Então, get on no sentido de entrar. Mas, 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 ele só estava tentando parar o trem para aquele garoto poder entrar. Aí, o comandante fala, I see, young man, is that what happened? Entendo. Jovem, foi isso que aconteceu? I see, aí tá no sentido de eu entendo, eu compreendo. Se quem já acompanha o meu canal sabe que, na maioria das vezes, ele significa ver, né? I see, I see, eu vejo. Só que, no caso aí, I see, não tá no sentido de ver. Muitas vezes, quando você usa, principalmente, alguém fala alguma coisa pra você e você fala, hum, I see, tá no sentido, hum, eu compreendo, eu entendo o que você acabou de dizer. Então, I see, nesse caso, tá nesse sentido de eu entendo o que você acabou de dizer. Pra mim, I see, eu entendo. Aí, ele fala, young man, que como a gente viu, quer dizer, homem jovem, ou simplesmente jovem aí. I see, young man, jovem. Is that what happened? Foi isso que aconteceu? Tá fazendo uma pergunta. What quer dizer o quê ou o quê? E happened é o passado de happen, que quer dizer acontecer. Is that what happened? Foi isso que aconteceu? Ele tá perguntando. I see. Young man, is that what happened? Entendo, jovem. Foi isso que aconteceu? Well, let me remind you. Aí, o menino, ele acena com a cabeça, dizendo que sim, né? Foi exatamente isso que tinha ocorrido. E aí, o comandante continua falando. Well, let me remind you. Bem, deixe-me lembrá-lo. Well, quer dizer bem. Well, bem. Let me, quer dizer, deixe-me, ou me deixe. Let me, me deixe. Remind you. Te lembrar, ou lembrá-lo. Remind quer dizer lembrar, recordar. Então, let me remind you. Bem, deixe-me lembrá-lo. We are on a very tight schedule. And I've never been late before. We are on a very tight schedule. And I've never been late before. Estamos com o horário muito apertado. E eu nunca me atrasei antes. We are on a very tight schedule. Estamos com o horário muito apertado. Como a gente já tinha visto, very quer dizer muito, né? Tá enfatizando. Tight schedule quer dizer cronograma apertado. Ou agenda apertado, ou no caso aí do filme também, pode significar horário apertado, né? Então, eles estão numa correria, né? Num horário apertado. We are on a very tight schedule. Estamos com o horário muito apertado. And, quer dizer, e... I've never been late before. Eu nunca me atrasei antes. I've never been aí. Tá no present perfect. Já fiz uma aula aqui no canal sobre isso. Explicando melhor o que é esse tempo verbal. O link tá aí na descrição. Depois dá uma conferida. Never quer dizer nunca. I've never been late. Eu nunca me atrasei before. Antes. Late aí tá no sentido de atrasar, né? No sentido de atrasar. Então, I've never been late. Eu nunca me atrasei. E before quer dizer antes. Antes. I've never been late before. Eu nunca me atrasei antes. We are on a very tight schedule. And, I've never been late before. We are on a very tight schedule. And, I've never been late before. Estamos com o horário muito apertado. E eu nunca me atrasei antes. And, I am certainly not going to be late tonight. Aí, ele continua falando. And, I'm certainly not going to be late tonight. E, certamente, não vou atrasar esta noite. And, quer dizer, e. Certainly, quer dizer, certamente. I am certainly, eu certamente, not going to be late. Não vou me atrasar late. Aí, também tá no sentido de atrasar, né? I'm certainly not going to be late. Certamente, não vou me atrasar. Tonight, esta noite. Ou, hoje, a noite. Tonight significa isso. And, I am certainly not going to be late tonight. And, I'm certainly not going to be late tonight. E, certamente, não vou me atrasar esta noite. Now, everybody, take your seats, please. Aí, ele continua falando. Now, everybody, take your seats, please. Agora, todos, tomem seus lugares, por favor. Now, quer dizer, agora. Everybody, quer dizer, todo mundo. Então, now, everybody. Agora, todo mundo. Ou, agora, todos. Take your seats, quer dizer, tomem seus lugares. No sentido de sentem-se. Vão para os seus respectivos lugares sentar. Então, take your seats. Tomem seus lugares, ou sentem-se. E please, quer dizer, por favor. Take your seats, please. Sentem-se, por favor. Ou tomem seus lugares, por favor. Now, everybody, take your seats, please. Now, everybody, take your seats, please. Agora, todos, tomem seus lugares, por favor. Thank you. E aí, ele conclui dizendo, thank you. Que quer dizer, obrigado. Thank you. Obrigado. E aí, termina a cena. Então, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei pra mim, se inscrever no canal, ativar o sininho para novas notificações, comentar aí embaixo o que você achou. E muito obrigada por assistir. Thanks for watching. Bye, bye. Tchau, tchau.